Aqui na Barão de Serra Negra, quase esquina com a dona Francisca, nós temos o King School Cortes, de um profissional que já fez vários cursos de barbearia. Então ele não é nenhum empreendedor aventureiro. Ele, na verdade, ele é um profissional. Telefone 971206719. Vamos entrar? Então eu estou aqui na base da barbearia do Paulinho. O Paulinho é um profissional, é um empreendedor de cursos. Ele não tem uma aventura. Ele fez curso na Calazãs, fez cursos na Federação das Escolas Profissionais, na Narico. Então aqui você pode marcar a hora com o teu telefone. Marca a hora, ele te aguarda, você vem, faz o corte giletado, com algum efeito que nem na cabeça dele. Divulgando o primeiro encontro de picapes de Piracicaba. Tem um salgadinho, tem uma balinha, tem uma paçoquinha, tem uma cervejinha. É pra homens. Reginaldo Romanini, TV de Piracicaba. Hoje eu estou visitando o Paulinho Barber. Eu estou dessa forma, de barba, de cabelo. E vou testemunhar o serviço dele. Até já. O Paulinho é um profissional de universidade. Fiz vários cursos. Ele não aprendeu errando. Ele sabe trabalhar. Está aí o telefone dele. Está aqui na Barão de Serra Negra. Marque sua hora. Vem aqui. Testemunhar o que eu estou falando. Obrigado. Testemunhar o que eu estou falando.